E você já conhece a Plenitude, não conhece? Aquele conjunto de estofados super bonitos. Pra você que tá casando, resolveu renovar a sua casa inteira, tem que dar um polinho aqui. Muitos conjuntos entregam em 48 horas, não é isso? Entregam em 48 horas, consulte nossos vendedores. Bom, e você que tem um cantinho pequeno, que é um conjunto menor, que é um conjunto de passoso, tem muita opção. A começar por esse que a gente chama Plume 1, tem diversas cores. Lembrando que muitos deles entregam em 48 horas. Vamos dar uma olhadinha no preço por apenas 3 parcelinhas de? 3 de 330. Gente, 3 parcelinhas de 330 reais, você compra um conjunto de sofados como esse. É pouco, né? Claro que é. Você vai dar uma renovada na sua casa. E aproveita também, pra você que tá mudando de endereço, que é uma ideia, que conjunto de sofados em couro você também tem aqui na Plenitude. Eu vou pedir pro nosso amigo reclinar, porque é claro, é o sucesso aqui da Plenitude, a linha de reclináveis. Esse é um sofá reclinável, dois lugares em couro, é isso? Isso, em couro. A partir de quanto? A partir de 3 de 660. Tem outras cores também pra você escolher, couro é couro. E olha, a gente vê a qualidade do couro aqui que a Plenitude oferece. E tem agora uma opção em conjunto de sofado, três, dois lugares. Quando a gente também passa o reclinável, você pode vir escolher de três lugares, a poltrona, dá pra fazer a combinação que quiser, não é mesmo? E esse que a gente chama em couro, é o Plume 2. A partir de quanto? A partir de 3 de 792. A partir de 3 de 792 reais, tem outras cores, tem outras opções? Venha, vai escolhendo, porque ao todo são 8 lojas da Plenitude, inclusive em São José dos Campos. Isso, inclusive em São José dos Campos. Pode ligar para 0800 12 49 90 ou acesse o site www.plenitudedesign.com.br. Muito bom gosto na sua casa. Lembrando que muitos conjuntos entregam em 40 vitórias, é pra vir e aproveitar, certo? Não perca tempo. Não perca tempo.